Ainda no Nordeste, ministro Paulo Bernardo, vamos a Salvador, na Bahia, Rádio Educadora, 107,5 FM, Suzana Lima, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro, bom dia, caros ouvintes. Ministro, o que o governo federal está projetando para melhor capacitar as emissoras públicas, principalmente as TVs educativas, no sentido de financiar a aquisição de equipamentos para digitalização do sinal, de forma que elas possam, com melhor qualidade técnica, oferecer uma programação diferenciada aos brasileiros, no apoio à cultura popular e à cidadania. Muito obrigado, bom dia, Suzana, uma bela pergunta. Eu estou aqui na EBC e, antes da entrevista, estava justamente conversando sobre algumas questões que nós estamos trabalhando. O Ministério das Comunicações, junto com a EBC, dentre elas, a montagem, nós estamos trabalhando na montagem de um projeto chamado Operador Nacional de Rede, onde nós vamos, com estrutura de telecomunicações, a dotar a EBC de capacidade de fornecer o sinal para fazer a digitalização no país inteiro. Isso já vai ser um grande impulso e também ver formas de financiar os equipamentos. Nós temos que ver como é que faz, porque, normalmente, as emissoras públicas têm muito pouca capacidade para fazer financiamento, contratar financiamento, elas são atreladas ou ao governo, ou à universidade, ou ao município, enfim, mas ver formas de financiar. Na verdade, os equipamentos também para rádio digital e TV digital têm diminuído muito, porque, como avança a digitalização, nós temos hoje mais de 35% do total de outorgas digitalizadas, isso significa mais de 50% da população brasileira, porque o processo vai nas grandes cidades e depois vai espalhando pelo interior. Mas nós estamos trabalhando, sim, Suzana, em projetos para facilitar e apressar essa digitalização.